Bem-vindos a todos. É bom estar aqui de volta em São Paulo, Brasil. Quando a mente está dormindo e sonhando, pega em julgamentos e distrações, pega em distrações dos mais diversos tipos. Na verdade, ela só precisa de amor. Mesmo que pareça que nesse mundo existam muitas necessidades. Então, esse final de semana nós queremos nos aprofundar muito profundamente. E nós vamos liberar e remover tudo o que tem na nossa mente que está bloqueando o caminho. Então, eu vou compartilhar algumas ideias metafísicas para nos ajudar. Mas eu descobri que é a aplicação prática que é o mais importante. Muitos anos atrás, o Buda nos disse para esvaziar a mente. E esse é, na verdade, o ensinamento mais prático que você pode ouvir. E nós também vamos falar a respeito de que todos os problemas, na verdade, já foram solucionados. E apesar disso ser um fato, isso não te ajuda se você não tiver certeza disso. Então, para o ser humano, isso pode parecer ser muito complexo. Mas, uma vez que você se aprofunda, você começa a perceber que tudo é muito simples. Você pode ter um vislumbre de um estado da mente onde você percebe que não existe nenhum problema. onde você simplesmente sente esse amor no seu coração e você sente isso irradiando. Parece que existem várias personalidades. Mas, na realidade, só existe um de nós. E todos os conflitos são apenas uma distração dessa unicidade. Quando você entra em contato com quem você realmente é, você vive uma vida de alegria e felicidade. existe uma leveza no coração. Tem um sentido de pura alegria sempre na sua vida. E você vê muitas testemunhas dessa alegria ao todo o seu redor. E esse é nosso estado natural de ser. E nesse final de semana eu também vou falar de um curso em milagres. Esse é um livro que foi escrito entre o ano de 65 e 72. E veio diretamente de Jesus como uma resposta a uma oração. Dois seres humanos se juntaram e disseram, nós precisamos de ajuda. E esse curso em milagres veio como uma resposta para um pedido de ajuda. Houve uma mensagem que veio antes do curso. Dizia que o mundo estava piorando de um nível muito alarmante. E pessoas estavam se juntando de todos os lugares do mundo para ajudarem no plano do despertar. E isso foi em 1965. E agora nós estamos em 2017. Nós temos mísseis sendo testados pela Coreia do Norte. Nós temos um caos político. Ameaças ao meio ambiente. Ameaças ao meio ambiente. Nós temos todos os tipos de conflitos que parecem estar no mundo. Mas tudo isso é simplesmente o filtro do ego. Quando você vê o mundo através do ego, você vai ver muitos problemas. E você também percebe perigos. E é por isso que nós precisamos limpar o filtro da nossa mente. O perdão é simplesmente liberar o sistema de pensamento do ego completamente. Mas isso também significa liberar todos os valores desse mundo. Na Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Pelo menos a Bíblia estava meio certa. Deus é o Criador do céu. E o ego fez a terra. O ego fez o tempo e o espaço. O ego fez o cosmos. Então tudo o que é percebido através dos cinco sentidos. Sem exceção. É uma projeção do ego. Então esse é um filtro muito grosso que a mente adormecida olha através dele. Então é bom orientar nossa mente nesse contexto. Toda vez que nós vemos o céu azul. O sol brilhando. As montanhas. O oceano azul. Os golfinhos e as baleias. O sol brilhando. O sol brilhando. O sol brilhando. O sol brilhando. Isso ainda é o ego. E se nós valorizamos qualquer aspecto desse mundo. Isso ainda significa que o ego ainda está valorizando-nos. Mas o ego também é um desejo de morte. O ego é doença. Medo. Culpa. Vergonha. Todos esses aspectos do ego são parte desse desejo de morte. Então o curso em milagres é um livro para treinar nossa mente. Para ver o mundo de uma nova maneira. O filtro do ego é simplesmente ódio. E nós não podemos esperar despertar para o céu se nós temos ódio em nosso coração. E há muitos séculos há uma consciência de que o amor é a resposta. Intuitivamente todos sabemos disso. Mas de uma maneira prática é difícil experimentar isso. Enquanto parte da mente estiver inconsciente. Enquanto estiver crenças inconscientes. E ainda tiver algo oculto. Então para mim a chave tem sido transparência total. Essa é a maneira mais rápida de desfazer o ego. Não esconda nada. Não tenha vergonha de nada. Seja completamente aberto e direto com tudo. Essa é uma das coisas que eu realmente gosto a respeito do Brasil. Eu realmente sinto que tem um sentido de abertura. Não tem muita retidão ou timidez. É como se você desse permissão a si mesmo para se expressar. Para realmente falar o que está na sua mente. Para não segurar nada para si. Eu simplesmente amo quando as pessoas são assim diretas comigo. Mesmo quando elas gritam e berram comigo eu me sinto muito bem. Porque eu sei que é muito curador. Eu falo isso é muito bom. Vem, vem, traga mais. Porque eu já fui para a China muitas vezes. Onde tem muita repressão e o governo esconde muitas coisas. E as pessoas se convenceram que elas precisam ser muito silenciosas e tímidas. Quietas. Porque de outra forma o governo pode descobrir. Porque se eles falam alguma coisa para alguém essa pessoa pode contar ao governo. E esconder nunca é bom para o despertar espiritual. Uma excedência da deficiência da fateique nos abriu mormudos, Mãe pais… Ta, terra…